Gente, essa parte aqui é demais, é simplesmente demais, isso é Batman, isso é Batman Sabe gente, eu tava assistindo recentemente esse novo filme do Predador que se chama Prey E imediatamente me veio na memória os grandes confrontos que o Batman já teve com o Predador Porque Batman vs Predador é um encontro clássico que a gente teve nos anos 90 nos quadrinhos E inclusive Batman vs Predador 3 foi o primeiro gibi do Batman que eu ganhei E ao longo dos anos 90 a gente teve vários crossovers do Batman com outras franquias Mas com certeza o melhor crossover que o Batman já teve com outras franquias Foi o primeiro confronto que ele teve nas HQs dele E que assim gente, é uma história espetacular e que pra mim é uma das melhores histórias do Predador Contudo assim gente, HQ é uma coisa, ver em live action é outra completamente diferente, sabe? E isso é uma coisa que quando eu era criança sempre ficou no meu imaginário Pô, seria muito legal ver Batman lutando com o Predador num filme Sabe, é óbvio que o Gabriel criança não tinha noção de quem que era a franquia Quem que era o dono, quem que era direito autoral, o que que podia e o que não podia Ele tinha HQ e ele queria ver HQ live action ali, um filme, sabe? Por muitos e muitos anos isso ficou na minha cabeça E daí vocês devem estar pensando Ué, mas tem filme do Batman contra Predador live action? E a verdade gente, é que tem, existe um filme live action do Batman contra Predador E assim, é um senhor filme do Batman Não é só o Batman e Predador É Batman versus Predador versus Alien Que é óbvio que tem que ter Alien, se fala Predador tem que ter Alien Vocês devem estar pensando Não, o Gabriel tá exagerando Não tô gente, eu tô falando do filme Batman Dead End E que assim ó, é um filme importantíssimo pro Batman Pros fãs do Batman E também é um baita filme de curta-metragem Então assim, roda a abertura e vamos falar tudo desse filme Que merece o mais amplo respeito de todos os fãs da DC e do Predador E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo Já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário Que isso ajuda demais aqui o canal Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso Beleza então né, vamos falar do Batman Dead End E bem, o Batman Dead End é um fã-filme do Batman E foi lançado em 2003 Diretamente na Comic Con daquele ano dos Estados Unidos Então assim, eu sei o que você tá pensando Ah Gabriel, é um fã-filme, não é tudo isso Gente, assim ó, esse fã-filme coloca no chinelo Várias produções nos dias de hoje Porque eles pegam o Batman, fazem o Batman Alex Ross Eles pegam o Predador, fazem o Predador com efeitos práticos Pegam o Alien e também fazem o Alien com efeitos práticos Os caras quando fizeram esse fã-filme aqui Eles estavam totalmente inspirados Um negócio sem igual E assim ó, até onde a gente sabe Esse é o primeiro grande fã-filme do Batman E como ele foi lançado ali em 2003 Quando a internet tava começando a bombar Em relação a comunidades de fãs Esse filme rapidamente se espalhou na internet E todo mundo ali em 2003 Com a sua conexão discada Tentando baixar o filme Meio que assistiu esse filme E ficou encantado quando viu aquele filme Em 240p Ah Gabriel, mas então Como é que é a história desse filme? Bem, o filme começa com o Batman Se preparando pra sair à noite em Gotham E aí a gente vê o ator que tá interpretando o Batman Que se chama Clark Bartram E ele é praticamente o Batman do Alex Ross vivo Quando ele começa a colocar o uniforme ali Você já vê que ele tem a presença do Batman Logo no início a gente tem uma chamada de rádio da polícia Dizendo que o Coringa fugiu do asilo Arkham E é por isso que o Batman sai à noite Pra tentar ir atrás do Coringa E ele acaba encontrando o Coringa nesse beco aqui Com galpões, né? Um armazém gigante E é aqui onde basicamente acontece o filme E tem esse detalhe que o filme saiu em 2003 E a gente vivia um grande hiato de produções do Batman no cinema O último filme até então, naquela época Era o Batman e Robin Sete milhões Não saia da café no cinema É o amargo Batman e Robin Que gostinha horrível Então quando o pessoal saiu do Batman e Robin A gente ficou num limbo até 2005 Pra ter o Batman Begins A gente teve praticamente no meio o Batman Dead End E o Batman Dead End, assim ó O que realmente impressiona É a fotografia E o uso da capa do Batman Pelo presença, pelo Batman que ri Até hoje Nenhum outro diretor Usou a capa do Batman Tão bem Como o Batman Dead End Você percebe aqui nessa cena Que é o Batman vestindo na capa Quando ele tá deitado no chão Ele se levanta no meio da chuva E a trilha sonora da máscara do fantasma Ela é aumentada É simplesmente arrepiante Essa cena é demais E nenhum outro filme do Batman até hoje Conseguiu fazer uma cena como essa Uma cena tão quadrinhos Tão Alex Ross do Batman Que ao mesmo tempo é exagerada Mas também é bem realista E aqui o elogio total é pra direção Que é do Sandy Colora Esse cara inclusive fez um fanfilme do Superman E desde então a gente meio que não ouve mais ele Mas o que importa é que naquele dia que ele foi filmar o Batman Dead End Ele realmente tava inspirado Enfim, o Batman começa lutando com o Coringa A gente tem aqueles clássicos diálogos do Coringa dizendo que ele foi criado pelo Batman E o Batman dizendo que ele foi criado por pessoas como ele É um diálogo muito cru, muito Batman Que pega muito bem a essência do Batman com o Coringa E a gente tem que lembrar que naquele momento A última vez que o pessoal tinha visto um Coringa live action Foi em 89 com o Jack Nicholson E foi aquela coisa do Batman com o Coringa do Tim Burton E o que a gente tem aqui nesse fanfilme É uma relação bem Coringa e Batman das HQs O jeito que o Coringa fala com o Batman lembra muito o HQ Então você realmente vê que é um projeto de fãs apaixonados Transportando ideias que eles viram nos quadrinhos Porque são diálogos que lembram muito a piada mortal E trazendo pra esse contexto de filme com o Predador E a outra coisa é que a maquiagem desse Coringa pra 2003 Pra um fanfilme É um negócio espetacular Até hoje eu olho pra esse Coringa Eu penso assim, véio Que coisa sensacional esse Coringa Isso é 10 E quem tá interpretando o Coringa é o ator Andrew Coney Que infelizmente hoje já faleceu Mas que fez uma brilhante atuação como Coringa nesse fanfilme Sério, eu acho essa atuação muito boa Nível profissional Ah, Gabriel, mas cadê o Predador? Você disse que era um filme do Batman vs Predador? Não, ok Isso daí é só o iniciozinho Quando o Batman conversa com o Coringa Tem uma pequena luta O Coringa meio que acaba caindo do lado E ele é pego por um alien O Coringa é puxado pra cima E ele acaba morrendo por esse alien E é então que o alien ataca o Batman Ele fica em cima do Batman O Batman está prestes a morrer E o Predador, né, chega ali Meio que caçando o alien E ele vai lá e mata o alien E o Batman percebe que tem algo estranho ali E é então que ele começa a lutar com o Predador E, gente, a luta é irada Porque a atmosfera da luta Ela é muito presente É uma vibe muito forte, muito crua A gente tem essa chuva forte acontecendo em Gotham O Batman contra o Predador no meio dos galpões Que é um cenário muito HQ E é uma luta brutal Exatamente inspirada na fotografia Do filme do Predador original Do Arnold Schwarzenegger E a gente vê que o diretor sabia do que ele estava fazendo Porque até quando o Batman ia dar um chute Ele mexia a capa, assim, ele levantava Era tudo numa linguagem cinematográfica Muito épica e muito incrível Pra um filme de HQ Porque até então Ninguém tinha filmado um filme de super-herói Nesse nível épico, assim Essa coisa bem dark levada a sério A gente teve os X-Men A gente teve o Homem-Aranha A gente teve o Batman A gente teve o Superman antes Mas cada um com a sua própria estética E essa estética aqui super séria nunca teve Então imagina a cabeça dos fãs do Batman Que assistiram isso na Comic Con de 2003 Antes do Batman Begins O negócio foi explodir o cabeça, gente O negócio explodiu o cabeça As pessoas saíram daquela sala de cinema lá da Comic Con E saíram falando que era o melhor filme do Batman de todos os tempos E eu não tiro a razão Talvez eu pensasse isso também Se eu tivesse assistido isso naquele período Porque a luta que a gente tem ali com o Predador Ela é realmente intensa E o mais legal é que o Batman pega uma arma Que assim, ó É igual essa Que eu tenho da minha estátua gigante do Batman, né Que o Batman pega assim Ele fica lutando com o Predador Tá, tá, tá É incrível Pô, isso aqui é muito bom E bem, chega um momento ali Que o Predador quase pega o Batman E usando essa garra e artes marciais Ele consegue se virar e ganha do Predador E isso tudo sem matar o Predador Eu acho que é realmente incrível Que ele desarma o Predador Ele fica ali sem poder combater Mas ainda respirando Você vê esse detalhe que tá respirando Só que é aí que o filme tem o seu grande plot twist Que eu acho muito maneiro Que o filme termina com vários aliens e predadores aparecendo ao redor do Batman E bem, só de ver essas ameaças já dá pra tomar medo, né Porque quem é que vai vencer de três aliens e três predadores, sabe É muita coisa Mas daí o Batman nesse take muito épico Ele pega duas garrinhas e é Vem, eu sou o Batman Pô, é muito foda, velho Tá louco, esse filme é demais E aí o filme termina nesse cliffhanger Do Batman indo enfrentar o Predadores e aliens Será que o Batman ia vencer? Será que ele não ia? É como se fosse o final de uma HQ E daí na HQ seguinte a gente teria a continuação Mas bem, como era um fanfilme de 2003 Com um orçamento de 30 mil dólares Os caras fizeram o que deu pra fazer, né E com oito minutos, eu acho que em 2003 Eles revolucionaram o mercado de fanfilmes de super-heróis Porque não existia nada E quando as pessoas viram aquilo Todo mundo meio que se sentiu inspirado Todos esses fanfilmes recentes do Batman O Batman da Enzisa Até os filmes do Homem-Aranha, né O Homem-Aranha Panóptico Todo mundo um pouco bebe da origem do Batman Dead End Porque ele é o primeiro grande fanfilme do Batman a viralizar E ele saiu na época do limbo do Batman E ele não foi só ok Ele foi muito bom Com uma super estética Utilizando a música do Batman Máscara do Fantasma Que é um dos melhores temas do Batman de todos os tempos Usando a capa do Batman de uma maneira espetacular E sabendo fazer homenagem do Batman a Alex Ross Você tá louco, mano Isso daqui é inigualável E você olha pros efeitos E você vê que os efeitos não ficam devendo em nada Porque eles fizeram tudo prático, velho A câmera que eles têm com certeza não era uma câmera profissional Mas como naquela época nenhum filme tava em Full HD Principalmente fanfilmes Ele conseguiu fazer esse filme em 480p E a gente não percebe os defeitos dele, né Porque a resolução tá pequenininha E mesmo assim ele é muito cinematográfico Ele compensa muito as limitações da câmera Utilizando muito a luz e o contraste Você vê ali o Batman na escuridão Com a chuva batendo nele Mas um holofote em cima O cara tirou tudo que ele podia fazer Com o orçamento limitado que ele tinha E ele fez o melhor filme possível do Batman Com 30 mil dólares Com todo respeito Eu acho que ninguém mais faria um filme melhor do Batman Com 30 mil dólares Então assim ó Pra mim esse é o melhor fanfilme da história do Batman E assim ó Sendo bem sincero Ele é tão bom Ele é tão bom Que eu acho justo colocar na lista de menções De melhores adaptações do Batman Mesmo considerando que é um fanfilme Porque eles pegam o Batman Eles respeitam a regra de não matar do Batman Eles dão ótimos diálogos O Clark Barton interpreta muito bem o Batman Eles tem todo esse cuidado De colocar a capa do Batman Ser maior do que o corpo dele Enquanto ele caminha na chuva A capa vai se arrastando Do jeito que tem que ser, mano É perfeito Isso é perfeição Até hoje ninguém nunca mais fez isso Eu não consigo entender Qual que é a dificuldade de fazer um Batman Com uma capa longa Até hoje eu não consigo entender O desenho do The Batman 2004 Fazia isso O Batman da série animada Fazia isso Por que nenhum live action tentou O Batman D&D num fanfilme Foi o único que fez direito Até hoje eu não entendo Então, gente, é por isso que quando eu era criança E eu sempre quis ver um filme do Batman contra o Predador E eu finalmente vi esse fanfilme alguns anos depois Sei lá, quando eu tinha uns 16, 17 anos Eu fiquei encantado Porque era eu realizando um sonho Claro que não era um filme de duas horas Claro que não era um filme de blockbuster 100% power do Batman Ou do Predador Mas, cara, filme do Predador tem que ter essa pegada meio underground também Isso ajuda muito o filme a ganhar respeito E são oito minutos extraordinários Extraordinários Que eu curto demais tudo o que acontece Assim, ó Entre todos os fanfilmes que eu já vi na vida Esse continua sendo o meu fanfilme favorito Pelo esforço, pelo orçamento limitado Pelas câmeras, pelos recursos de 2003 Que eles tinham à disposição Esse filme é dessa E eu espero que algum dia Aconteça um crossover oficial do Batman Contra o Alien contra o Predador Porque, assim, ó Eu sei que live action filme disso nunca vai acontecer Mas eu ainda alimento a esperança de ver Uma animação Essa HQ aqui Que tem três histórias do Batman contra o Predador A primeira história é maravilhosa E eu acho que dava pra fazer muito bem Um filme animado dessa história aqui E talvez até das três histórias O Gabriel criança ia pirar Porque quando eu era criança eu li O Batman vs Predador 3 Esse sim me pegou Porque eu lembro E eu lembro que a última edição nunca tinha na banca Tinha aqui o Predador quase matando o Robin Que ela respeita o Predador Sensacional E daí o Batman ganha do Predador De um jeito muito épico e inteligente Principalmente na primeira história Que tem o roteiro do Dave Gibbons E os desenhos do Andy Cumber Negócio sensacional E você sabe que essa história é boa Porque tem o roteiro do Dave Gibbons Que participou do Watchmen Então, assim, ó Respeita o primeiro crossover do Batman com o Predador Então, assim, ó, gente Eu não sei Eu acho esse fanfilme importantíssimo Pros fãs do Batman Pro próprio Batman Pra aquele momento da vida do fã do Batman Que tava entre Batman e Robin E Batman Begins Daquele limbo esperando alguma coisa E daí me sai essa pérola Extraordinária Que revolucionou O mercado dos fanfilmes De super-heróis Por isso, pra mim, esse filme é importantíssimo E vocês sabem que eu amo fanfilme E é até por isso que se esse vídeo Fizer sucesso Eu posso fazer outras análises De outros fanfilmes do Batman Caso vocês queiram aqui Esse é um vídeo que eu não sei se vai dar view Espero que dê Mas, assim, gente Isso daqui tudo É só a minha opinião De repente aí você vai assistir o Batman Dead End E você vai achar muito brega Muito velho E etc e tal Tudo bem Eu respeito a sua opinião Mas, por favor, comenta aqui E ajuda o canal com a sua opinião também Mas eu, sendo sincerão Eu acho esse filme 10 de 10 Eu acho sensacional Gente, assim A capa do Batman não dá Não dá É 10 Mas, enfim, gente É isso daí Muito obrigado E dá-lhe DC E dá-lhe fanfilme E essa foi a nossa análise Do grande filme Batman Dead End E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado, gente E até a próxima Tchau, tchau